Olá estudante da EJA, estágio 4, tudo bom? Como vocês estão? Chegando aqui para conversar com vocês hoje sobre a colonização do Brasil. Essa é uma aula do eixo identidade e que vai ajudar muito vocês a conhecerem um pouco mais da nossa história e de como o nosso país foi formado. Nessa aula a gente vai conversar sobre a colonização do Brasil, como é que esse processo histórico se desenvolveu ao longo da nossa história, a organização e a política da nossa colônia, como é que ela era estruturada. A gente vai falar um pouco também da indústria açucareira e a escravização de africanos em nosso território e um pouquinho da cultura e religiosidade que existia na colônia. E aí eu chamo a atenção de vocês para essa palavra, colônia. O que significa uma colônia? Isso significa dizer que durante um período o Brasil teve dono. Não, não eram os indígenas, eram outros. Pindorama. Era assim que os Tupinambás chamavam a terra que hoje conhecemos por Brasil. Os Tupinambás não foram os primeiros habitantes do litoral brasileiro, mas foram eles que os portugueses encontraram quando a Esquadra de Cabral aportou nestas terras em 22 de abril de 1500. Povos de cultura nômade, os Tupinambás viviam da floresta, da agricultura, da pesca e de trabalhos manuais com a cerâmica e a palha. Seus costumes antropofágicos assustaram os europeus. Pintavam os corpos para a guerra, dormiam em redes, moravam em ocas e suas aldeias eram comunitárias. Nesse texto que eu acabei de ler para vocês, mostra um pouco do que os portugueses encontraram quando chegaram aqui. Então, ao chegar nessa terra, eles encontraram essa organização, esse nome e esse povo, chamado de indígenas, pelo europeu, porque não eram assim que os indígenas se chamavam. Quem passou a chamar índio de índio foram esses europeus que aportaram nestas terras. aqui nessa imagem, é um mapa de 1556, que mostra de maneira visual como foi mais ou menos esse encontro. Mas lembrem que essa é uma pintura que carrega o olhar do europeu sobre esse contato com esses povos indígenas. Então, tendo esse primeiro momento, chegam então os portugueses para controlar e administrar essa terra que eles chamaram de colônia. E aí é importante destacar para vocês o significado dessa palavra. Colonizar uma terra, colonizar um povo, significa impor a sua cultura, a sua decisão, as suas ideologias, a sua forma de fazer economia. Um grupo impõe sobre o outro grupo as suas vontades. E nesse caso, o português europeu impôs a sua vontade aos povos indígenas que já habitavam essa terra. Esse momento que a gente chama de colônia, ele é dividido em algumas etapas. de 1500 a 1530, ocorreu o que a gente chama de expedições ou feitorias. Também em alguns livros didáticos, você vai encontrar o nome assim, expedições guarda-costas. Esse primeiro momento, os portugueses navegavam aqui pela costa do litoral brasileiro, em busca de pau-brasil. Era um produto muito valioso, porque dentro do caule dessa árvore, tem um corante vermelho. Lembram das especiarias que a gente viu em outras aulas? Pois é. Era um corante valiosíssimo na Europa. O vermelho era a cor da nobreza. Então, vinham essas expedições aqui, como o nome diz, guardar as costas brasileiras para que outras nações europeias não invadissem o território, ao mesmo tempo que fazia a extração dessa especiaria pau-brasil. Porém, isso não impedia que outras nações europeias tentassem ocupar esse território. Os franceses tentaram, os holandeses tentaram, e na tentativa de impedir essa invasão estrangeira, Portugal, então, cria as chamadas capitanias hereditárias no ano de 1534, que é essa representação do mapa que está aqui à direita do vídeo de vocês. E cada lote desse de terras, a ideia era transformar numa grande fazenda de açúcar, de produção de açúcar, né? Uma plantation de cana de açúcar, e que no final renderia esse produto também muito valorizado na Europa. Alguns livros vão dizer que isso não deu certo. Por que não deu certo, professor? Por que movimentar uma indústria dessa era cara? E nem todos os capitães donatários que receberam essas doações de terras vieram para o Brasil fazer essa produção. Nos livros didáticos vão dizer que somente duas capitanias hereditárias prosperaram. A de São Vicente, onde hoje está o atual território do estado de São Paulo, e a de Pernambuco, onde hoje está o atual estado de Pernambuco. Isso não quer dizer que não tenha tido sucesso na produção de açúcar em outros cantos. A Bahia, por exemplo, vai ser até o século XIX o maior exportador da iguaria no Brasil. De 1500 ao século XIX. Mas essa capitania hereditária, você está vendo aí que também não está dando lá para render o controle de Portugal sobre a sua colônia. Então, é criado no ano de 1548, a forma do governo geral. Onde o primeiro governador geral do Brasil, Tomé de Souza, vai ser incumbido pelo rei de Portugal a criar a primeira capital da colônia. É assim que nasce a primeira cidade do Brasil, que é a cidade do Salvador. Então, Salvador, capital hoje da Bahia, já foi um dia a capital do Brasil. Para esse governo geral dar certo, vão ser criadas aqui câmaras municipais e cadeias. Que eram os locais onde a justiça era feita. O controle da cobrança dos impostos, a venda de escravizados para trabalhar nas lavouras de cana. E todo o processo administrativo e econômico da colônia acontecia nessas câmaras municipais. Sabe o prédio lá da câmara que funciona aqui, a câmara de feira? Pois é, era uma dessas câmaras municipais aí. Mas no caso de feira, não é do tempo da colonização não, viu? Um pouquinho mais tarde. A gente fala disso em outra aula. A economia, nesse tempo aqui, de 1500 a 1530, como eu já falei para vocês, era a exploração do pau-brasil. Porém, de 1530, aproximadamente, porque não é uma data correta, mas é uma data aproximada, A 1850, o maior volume de produção econômica de Portugal na colônia brasileira está relacionado ao tráfico de pessoas que foram escravizadas no continente africano e trazidas para o Brasil para trabalhar nessas lavouras de cana de açúcar. A partir de 1534, essa agricultura de plantation, ou seja, a produção de cana de açúcar em larga escala para que, no final, rendesse o chamado ouro branco, com açúcar branquinho, e era muito rentável a Portugal naquela época. Então, aqui está para vocês um pouco de como se organizou política e economicamente a nossa colônia. E aí eu volto a destacar que o maior lucro era obtido, infelizmente, a partir do tráfico e da escravização de pessoas no continente africano. Como é que se organizava a sociedade colonial daquela época? A gente tem a chamada nobreza da terra, que são os senhores de engenho, os donos das capitanias hereditárias, os donos dos engenhos de açúcar, os comerciantes, poucos trabalhadores assalariados, que se dividiam nessas profissões aqui, feitor mó, que é o que administrava o engenho do açúcar, o mestre do açúcar, que controlava o trabalho e o beneficiamento do açúcar, o purgador, que era aquele que trabalhava na purificação do açúcar, o caldeireiro, que trabalhava nas caldeiras, na produção do caldo da cana, que desse caldo da cana viraria mais tarde o açúcar, o oficial do açúcar, que auxiliava o mestre do açúcar, e o feitor do campo, que era quem vigiava os escravizados. Professora, tudo nessa sociedade está relacionado à produção do açúcar, é? É. Até a forma como a sociedade estava organizada se relaciona ao engenho e à produção do açúcar e da cana de açúcar. Certo? Os escravizados que foram trazidos do continente africano para o Brasil, exatamente, para desenvolver essa produção. Porém, ó, está de vermelho e destacado porque é importante observar que os indígenas, nos primeiros anos da colonização, também serviram como mão de obra escrava à colonização portuguesa. Durante o período em que houve escravização de pessoas, houve resistência, tanto dos indígenas quanto dos africanos que aqui foram escravizados. Certo? Não há essa de, ah, porque os escravizados não resistiram. Resistiram, sim, desde o primeiro momento, que a gente vai falar um pouco mais nessa aula. Aqui para vocês saberem, ó, tudo nessa sociedade colonial da indústria açucareira estava organizada a partir dessa produção do açúcar. E aí eu trouxe essa imagem que representa um pouco dessa fala, né? Onde aqui você tem a Casa Grande, né? Que era a sé dessa fazenda que se produzia açúcar, né? Onde morava o senhor da Casa Grande, o senhor de escravos, o senhor do engenho, e que controlava toda a vida aqui dessa produção, desse lugar chamado engenho colonial. Como vocês estão vendo aqui na imagem da sua esquerda. Logo aqui, ó, na área mais ao fundo, ficavam as senzalas, né? Os locais aonde eram colocados os escravizados no período de descanso. Mas, assim, era um período curto, normalmente só à noite, porque levantava-se muito cedo, dormia-se muito tarde, para vir aqui, ó, para o canavial fazer todo o preparo da cana para depois a produção do açúcar, né? Tinha também, dentro dessas casas grandes, quando não era dentro, era normalmente numa área um pouco mais afastada, as capelas. Toda a casa grande, todo o engenho colonial, tinha uma igrejinha funcionando dentro desse espaço. Esse outro espaço aqui, aonde eu passo o laser agora, é para vocês visualizarem, é o espaço do engenho propriamente dito, né? Aonde todo o processo de tirar o caldo da cana até produzir o melaço, a rapadura, e daí gerar o açúcar, era feito aqui nessa chamada área do engenho. E esse trechinho aqui, onde eu estou sinalizando, é que era um engenho. Mas, tudo isso aqui acabou também sendo chamado de engenho colonial. Como é que o açúcar era produzido, né? Como é que era feito o trabalho nesse espaço aqui? Que aqui agora eu estou mostrando o lado de dentro, certo? Do engenho, do lado direito aqui. Então, primeiro, se plantava, cortava e coletava a cana. Depois, vim aqui, ó, para esse moinho, aonde era retirado o caldo da cana. Observe que eu tenho pessoas e animais fazendo esse processo, porque era muito pesado. Então, só no braço humano não conseguia, então precisava também aí do chamado carro de boi para fazer o processo de puxar o moinho para poder moer a cana. Depois, colocava-se o caldo da cana nas caldeiras e aí se produzia o melaço, a rapadura. Cada etapa do açúcar era produzido aqui nas caldeiras. E, por último, vim aqui, ó, para essa parte do purgar, que é aí que vai fazendo a separação, né? Do açúcar mais escuro para o açúcar mais claro, até chegar a essa consistência mais branquinha, né? Que a gente vê normalmente nos supermercados e nos sacos de açúcar, né? Então, é essa estrutura de trabalho que era também a forma como se organizava essa sociedade colonial. Tudo estava, como vocês viram, relacionado a essa produção açucareira. Qual é a relação dessa indústria açucareira com a escravidão? Primeiro que vocês devem ouvir, né? Que lá no continente africano existia escravidão. Verdade, existia. Mas era uma escravidão muito diferente da que ocorreu aqui no Brasil da mesma época. Por que é muito diferente, professora? Vamos analisar aqui o gráfico. Bom, lá no continente africano só podia ser um escravizado a partir de um desses quatro elementos aqui. Ou era um prisioneiro de guerra, ou era uma escravidão em troca de alimento, a chamada pena capital, ou por dívida, né? O que é um escravo prisioneiro de guerra? Nas lutas e nas batalhas entre os reinos e os impérios africanos, o exército derrotado normalmente acabava aí, né? Sendo aprisionado pelo exército vencedor. Uma pessoa também muito pobre, por exemplo, poderia trocar trabalho por comida, né? E aí nessa troca existia essa relação também de escravidão. A chamada pena capital era quando alguém cometia um crime e era, então, punido com a escravidão até pagar a pena daquele crime que porventura tenha cometido. E a escravidão por dívida, né? Quando alguém adquiria uma dívida e não tinha condições de pagar e aí acabava sendo escravizado até quitar aquela dívida. Quitada aquela dívida, então, vinha aí o processo, né? De perdão, vamos dizer assim, a pessoa se tornava novamente livre. Dentro dessas características da escravidão que existia lá na África, né? Os escravos eram a minoria da sociedade. No caso aqui da sociedade colonial brasileira, eram a maioria. Faziam trabalhos exaustivos, verdade, mas depois de algum tempo eram integrados ao grupo vencedor como pessoas livres, quando era no caso lá, né? Do exército que perdeu a guerra pro outro. O filho de um homem livre com uma escrava nascia livre e era incorporado à linhagem do pai. No caso aqui do Brasil, o filho de um homem livre com uma mulher escravizada também era escravo, porque o ventre não era livre. Filho de escravo, escravo também era. Então, são algumas diferenças entre a escravidão que existia na África e a escravidão que passou a existir aqui. É interessante esses textos que eu vou ler pra vocês sobre essa relação da indústria açucareira e a escravidão de africanos. Vamos conhecer? Segundo o historiador Manoro Florentino, cerca de 75% dos africanos vendidos à América foram produtos de guerras feitas para obter novos escravos. Mas, se uma parte das lideranças africanas envolveu-se com a obtenção e venda de escravos, outra parte resistiu e denunciou os prejuízos que isso causava às suas comunidades. O tráfico atlântico durou mais de 300 anos e envolveu europeus e várias nações, portugueses, ingleses, franceses, dinamarqueses, entre outros. Africanos, chefes, reis e negociantes. E, mais tarde, mercadores do Rio de Janeiro, da Bahia e Pernambuco. Muitos desses mercadores, sobretudo do Rio de Janeiro e de Salvador, acumularam fortunas com o tráfico. Por isso que eu chamei a atenção de vocês, lá no início da aula, que um dos produtos e das atividades econômicas mais rentáveis na época da colonização foi o processo escravista. Ainda continuando sobre esse tema, vamos continuar com o texto. Segundo David Eltes e David Richards, dois especialistas no tema, o número de africanos trazidos da África para a América pelo tráfico atlântico foi de 10.565.217 africanos. Desses, 4.860.000 foram destinados ao Brasil. Do total de africanos entrados no Brasil, 25% eram da África Ocidental. Os outros 75% eram da região Congo-Angola e da costa leste de Moçambique. Aqui do lado tem o mapa do continente africano. Vamos tentar localizar essas regiões nele? Uma dica, já está destacado aqui. Então aqui, a África Ocidental reúne esses países que estão aqui nessa localidade próxima ao Oceano Atlântico, que eu estou listando aqui com o meu mouse para vocês visualizarem. A África Central, região Congo-Angolana. Principalmente aqui na Bahia, os primeiros africanos a desembarcarem no nosso solo como escravizados vieram dessa região. Ok? E a costa leste de Moçambique? Onde é que está? Onde é que está? Onde é que será? Ó, é aqui nessa região da ilha de Madagascar. Está aqui, ok? Então foi dessas três localidades que os nossos ancestrais africanos chegaram em nosso território. Também, ressaltando, por meio da escravização. O transporte era feito em navios como esse, chamados também de tumbeiros, porque era praticamente uma sentença de morte. Era uma viagem longa, cruel, com poucos recursos alimentícios, e a forma como essas pessoas eram transplantadas de suas terras natais para a nossa elevavam o número de mortos durante as viagens. Então aqui é um chamado navio negreiro. E observe aqui onde eu passo o mouse, a lâmina vermelhinha, a bolinha vermelhinha que está aí. Era nesse compartimento aqui que essas pessoas eram transportadas. Nessa posição aqui, ó, como a imagem destaca. Então era uma viagem muito perversa, muito cruel, e que levava muitas dessas pessoas que estavam sendo trazidas para cá à morte ainda dentro desses navios. Durante toda a colonização do Brasil, de 1530, como eu falei para vocês, aproximadamente até 1888, existia escravidão no Brasil. O tráfico no Brasil foi proibido em 1850. Então são mais de 300 anos nesse tipo de exploração de pessoas. E que tipos de trabalhos essas pessoas desenvolviam quando chegavam aqui, que estava relacionado à indústria açucareira, e quando terminou, né, essa produção de açúcar aqui no Brasil, às outras atividades econômicas brasileiras. A gente tem os chamados negros de ganhos, que são esses profissionais que a imagem representa aqui, que trabalhavam nas ruas. Aqui na Bahia tem as famosas quituteiras. A baiana do Acarajé, ela vem dessa origem, desses chamados negros de ganho, que eram escravizados, trabalhadores nas ruas. A gente tem também os escravizados de lavoura, que começaram trabalhando nas plantações de açúcar e depois nas plantações de café, quando o café se tornou o principal produto econômico do Brasil. A gente tem também os escravizados de minas, que eram os que trabalhavam nas minas de ouros, quando se descobriu ouro no Brasil, nas minas gerais. E os chamados trabalhadores domésticos, que eram os que faziam os serviços da casa naquele ambiente do engenho que eu mostrei aqui para vocês. E quando termina esse processo da produção do açúcar, em outros espaços domésticos também. Aqui é uma fotografia do século XIX, que trouxe para vocês perceberem a longevidade da exploração de africanos e de seus descendentes aqui no Brasil pelo trabalho escravo. Continuando, é importante destacar mais uma vez, durante todo o processo de escravização dos povos africanos e de seus descendentes, houve resistência. A resistência está aí presente na história dos quilombos, os boicotes que eram feitos. Alguns escravizados boicotavam lá a plantação do açúcar, sabe como? Tacando fogo, quebrando aquela máquina lá onde moía a cana, certo? Então era isso que era chamado boicote, salgando o açúcar, que dá para fazer, certo? Então eram algumas formas que eles encontravam de resistir. Para alguns, a escravização era algo tão terrível, tão inimaginável, que eles acabavam se suicidando. Ou quando se tratavam de mulheres que tinham filhos, acabavam matando seus filhos para não verem seus filhos crescerem escravos. E também tinham os processos de negociação e fuga, que são outras formas de resistência. E aí vale a pena ler esse trecho desse texto aqui para vocês. Eles, os escravizados, resistiram também praticando religiões de origem africana. Foi assim que surgiu o candomblé, por exemplo. Jogando capoeira, promovendo festejos como o congado, o reizado, o jongo, e fundavam também irmandades. Nessas irmandades, em algumas delas, eles conseguiam juntar dinheiro para poder comprar a alforria, que era uma carta de liberdade dos seus irmãos, que ainda eram escravizados. Então, sempre houve forma de resistir. E aqui eu trago uma delas para vocês. E é interessante que, sobre a colonização do Brasil, de repente, você converse com seu professor, com sua professora, e juntos busquem o outro lado dessas histórias. Que tal conhecer, por exemplo, a versão indígena a respeito da colonização do Brasil? Fica essa dica. Eu espero que vocês gostem dessa aula. E a gente se vê no próximo encontro. E a gente se vê no próximo encontro.